O lobo-guará é o maior canídeo e é da mesma família dos cães, lobos e raposas da América do Sul. O termo guará deriva do aguará do tupi-guarani, que significa vermelho. Apesar de ser chamado de lobo, o lobo-guará é um parente mais próximo dos pequenos canídeos sul-americanos do que dos lobos norte-americanos. Veja agora as características do lobo-guará. A maior parte da pelagem é laranja avermelhada, com pernas pretas e longas. A garganta e a ponta da cauda são brancas e a crina preta. Suas orelhas são proporcionalmente grandes em relação à cabeça e é um animal alto e esguio. Os machos maiores alcançam até 74 centímetros de altura nos ombros e peso máximo de 40 quilos. O lobo-guará é um animal solitário. Em época de reprodução, os machos e as fêmeas podem formar pares e dividir um território. No entanto, não costumam dividir suas atividades, como caçar, por exemplo. Os lobos são catemerais, ou seja, andam tanto de dia quanto de noite, preferindo os períodos crepusculares, amanhecer e entardecer, e noturnos. A reprodução ocorre entre abril e junho, e os filhotes nascem entre junho e setembro. São de 56 a 67 dias de gestação. Podem nascer de 1 a 7 filhotes. A média é de 3 por ninhada. Os filhotes nascem completamente pretos e ficam nas tocas até cerca de 7 semanas de idade. Os machos podem acompanhar as fêmeas com os filhotes, mas não se sabe ao certo qual é o papel exatamente que o macho faz na criação dos filhotes. Com um ano de idade, os filhotes já estão maduros e prontos para a reprodução. Mas acredita-se que a primeira reprodução ocorra somente aos dois anos de idade. O lobo-guará é um animal ornívoro, ou seja, se alimenta tanto de plantas como de animais. Ele pode se alimentar de roedores, tatuos, aves, lagartos, cobras e uma grande variedade de frutos. O lobo-guará é um animal símbolo do cerrado. É constantemente ameaçado por atitudes humanas. O desmatamento reduz sua área de vida, forçando-os a migrar para outros locais. O lobo-guará pode atacar e devorar animais domésticos como galinhas. Mas isso não é muito comum. Devido à falta de conhecimento e ao seu tamanho, ele é tratado como um animal perigoso e um predador por algumas populações sertanejas. O que leva ao abate quando eles ficam frente a frente. O lobo frequentemente cruza estradas. Isso associado ao fato de que ele pode se alimentar de carcaças de animais atropelados. E isso coloca ele em grande risco de atropelamento. Fala aí, você já viu um desses animais na natureza? Deixa o teu comentário e compartilha este vídeo em suas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.